Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você essa semana? É, gente. Canal Enigma do Oriente, hein? Vamos ver se ela vai pensar em você esta semana. Vamos ver? Eita, já tem uma carta virada. Vamos ver se ela vai pensar em você essa semana? Será que você fica no pensamento dela, gente? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, marque seus amigos. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você esta semana. Quero lembrar vocês. Quer ter uma consulta particular? WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Em especialidade, amarrações amorosas. Será que essa pessoa vai pensar em você esta semana, gente? Vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vou tirar aqui os recadinhos do coração. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você esta semana. Mentaliza essa pessoa aí, por favor. Vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você esta semana. Deixa o seu like nesse vídeo, hein, pessoal. Compartilhe o vídeo. Você ajudando o canal a crescer, quem ganha são vocês. Sempre tem mais vídeos aí pra vocês no canal. Então, às vezes, você ajuda e é ajudado. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você esta semana. Vamos lá? Pronto, já escolhi a recadinha dos anjos. Deixa tudo aqui, bonitinho. Opção 1, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 1, a pedrinha azul. Faça a sua escolha. Mentaliza o baralho que você mais se identificar. A pedrinha que você mais se identificar, aliás. Tá? Eu vou dar continuidade para que o nosso vídeo não fique muito comprido. Porque aqui no canal Enigma do Oriente, são vídeos curtos e objetivos, tá bom? Afastei a opção 3, afastei a opção 2 e vamos na opção número 1. Vídeo curto para que você possa ver no trabalho rapidinho, sem ninguém saber, entendeu? É, essa é a jogada, hein. Você para no trânsito, dá uma olhadinha no vídeo, já escuta, já sabe como vai ser o seu dia, já sabe o que a pessoa está pensando. Esse é o objetivo do canal Enigma do Oriente. Levar a informação rápida e ligeira. Pedrinha branca, pessoal, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você essa semana? Recado dos anjos. Perdoar é aprender. Conforme você libera a cura do passado, você experimenta mais o amor no seu presente. Gente, quando você perdoa, você consegue sim ter mais amor na sua vida, você consegue trazer energia boa, tá? Essa pessoa, olha o pensamento dessa pessoa, hein. Ela vai pensar em você sim. Vai pensar em perdoar, vai pensar no amor de você, está muito positivo. A felicidade em momentos vividos. Gente, essa pessoa vai pensar em você essa semana sim. Você está na mente dessa pessoa. Vamos lá, para quem escolheu a opção número 1. Se essa pessoa vai pensar em você essa semana. Olha, pessoal, aqui essa pessoa está se sentindo arrependida por alguma coisa, está chorando pelo leite derramada, hein. Essa pessoa aprontou com você pelo jeito, hein. Eu vejo que ela está chorando pelo leite derramado. Ela vai querer trazer uma transformação nessa situação aqui. Aqui eu vou logo falando. Vocês estão separados, estão bloqueados, tá? Mas essa pessoa vai tentar resolver essa situação aí. Você não sai da mente dela. Vejo ela vindo até você, trazendo más notícias, trazendo mensagem, falando do emocional dela. Ela te vigia. Ela vai querer renovar as coisas, essa pessoa aí, tá? Essa pessoa, ela tem amor por você, ela quer celebrar com você. Ela quer te encontrar, tá? Vejo ela querendo encontro, vejo ela querendo comemorar com você. Essa pessoinha aqui, ela está determinada a vir atrás de você. Ela está com mais coragem, tá? Então, começamos bem aqui pelo que eu estou vendo. Essa pessoa, ela quer você, tá? Eu falo que ela vai pensar em você essa semana sim. Essa pessoa se encontra com tédio. Ela sabe que precisa fazer uma mudança para ter nova oportunidade com você. O pensamento dela é consertar as coisas, se reaproximar de você. Vejo ela em movimentação, eu vejo ela criando possibilidade para poder retornar para os teus caminhos. E ela sabe que você tem sentimentos por ela. Ela é danada, ela. Essa pessoa é bem danada. Ela sabe que não vai desistir de você e vai voltar para os teus caminhos, tá? Ela está com mais clareza das coisas. Ela está sofrendo, tá, gente? Está arrependida por alguma coisa que te falou, que te fez. Mas essa pessoa retorna para os teus caminhos e você, ela vai pensar em você sim, essa semana aí. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade, amarrações amorosas. Lembrando a vocês, tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. É exposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Gravação de áudio. Não precisa marcar a hora. Opção 2, a pedrinha marrom. Se essa pessoa vai pensar em você essa semana. Bom, alguém está usando uma falsa máscara nesse relacionamento. Essa pessoa está se sentindo decepcionada com alguma questão. Vamos ver. Chegou a hora de enterrar o passado. Bom, essa pessoa vai pensar em você essa semana com uma energia de desapego, de enterrar o que passou. Não sei se é para você ou para outra pessoa. Vamos descobrir agora. Se essa pessoa vai pensar em você. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Bom, gente, essa pessoa é o seguinte. Ela não quer mais mendigar o amor de ninguém. Essa pessoa está pensando em você da seguinte maneira. Ela quer dar um baixa nessa situação. Por quê? Aqui, ela tem muito amor por você, deseja você, mas acha que você não corresponde a ela à altura, tá? Essa pessoa está se sentindo decepcionada com você. Está se sentindo triste, está com o coração apertado. Ela tem muito amor por você, tem muito desejo, tá? Só que parece que você deu um basta ou se afastou dessa pessoa. E isso está mexendo muito com a mente dela, porque ela está muito apegada a você. E não sei se você está usando uma arte de manha para reaproximar essa pessoa, mas você fazendo isso, você está deixando essa pessoa insegura. E ela quer vir até você para te dar uma estabilidade, para buscar uma harmonia. Ou seja, você está fazendo alguma coisa aí que está mexendo com os sentimentos dela. E agora ela viu que tem amor por você. Por isso eu vejo essa pessoa querendo estar ao seu lado. Parece que essa pessoa tem outras opções, porém só quer você. Você mexeu com a mente dessa pessoa. Hoje ela pensa em te dar valor. Ela está tentando se desapegar de você, mas não consegue, tá? Aqui existem sentimentos. E ela descobriu o que sente por você nesse momento aí. que você fez isso que você fez com ela, tá? Está mexendo com a mente dessa pessoa, hein? Vai pensar em você desse jeito que eu acabei de falar. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade e amarrações amorosas. Você que não pode pagar uma consulta. Fiz uma promoção onde respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Opção 3, a pedrinha azul. Se essa pessoa... Se essa pessoa vai pensar em você essa semana. Bom, deixe o seu like, marque o sininho aí, marque seus amigos e se inscreva no canal. Se ela vai pensar em você essa semana, faça o esforço. Grande amor vale a pena de dar os passos que você é orientado a dar. Olha isso. Aqui, veja essa pessoa querendo dar um passo a mais para se reaproximar de você, tá pessoal? Este amor não é de verdade. Abra os olhos. Ou seja, se a pessoa vai dar um passo para descobrir se você gosta ou não gosta dela de verdade, tá? Então, fica a dica. Essa pessoa vai testar você para saber o que você quer com ela de verdade. Se o que você quer é verdadeiro ou não. Assim que ela vai pensar essa semana. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá. Essa pessoa em relação a você é uma pessoa que está insegura, tá gente? É uma pessoa que tem amor por você, só que ela tem medo, ela não sabe se você vai realmente recompensar o esforço dela. Ela quer te dar o início de uma estabilidade, ela quer ficar com você, porém, ela está afastada com amor. Essa pessoa te ama, mas ela se afastou porque ela tem dúvida do que você sente por ela, se é verdadeiro ou não. Só que com esse afastamento, essa pessoa fica sofrendo. Parece que ela está carregando o mundo nas costas. Por quê? Porque ela já tem sentimento por você. Ela tem muita paixão, tem muito desejo, ela pensa demais em você. E ela vai querer se reaproximar de você com mais clareza. Ela precisa saber realmente o que você sente de verdade. Para ela poder vir e trazer o que ela sente, que é o quê? O amor, uma estabilidade, um começo, renovar as coisas. Essa pessoa se encontra totalmente insegura. Parece que você não está passando confiança para essa pessoa e ela não sabe quais são os sentimentos. Por isso que ela se afastou, por isso que vocês não estão juntos para a maioria das pessoas. Então, se você quer essa pessoa, demonstra o que você sente, conversa com ela, porque ela está insegura. Por isso que vocês não estão juntos e estão afastados para a maioria das pessoas. Esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão a vocês.